Projeto 4, você que tá querendo comprar o seu Fiat zero quilômetro, aproveita agora porque eles estão facilitando bastante o pagamento. Eu sei que a semana passada aqui a coisa andou boa, né Cláudio? Muito boa, tanto é que estamos repetindo. É, vai repetir mesmo. Preço muito baixo. A forma de pagamento também? Também. Você compra hoje o carro usado e a entrada é pra dezembro. Ótimo! Então olha, aqui tem também, gente, a Pronta Entrega, esse carro, Brava? Tem, Brava. Brava é a novidade, é o filho mais novo da Fiat. Isso, o caçula. Vem pra cá conhecer o carro. Ótimo! Vem que você vai gostar. E tem a Pronta Entrega, muitos carros também pra você. Olha, zero quilômetro, ele tá facilitando. Como é que você tá fazendo zero quilômetro? Zero quilômetro você dá 10% no ato e 10% pra dezembro. E o saldo você pode pagar em 24, 36, 18 vezes de várias maneiras. Uma maneira que agrade você. Ó, então é só vir pra cá, fazer o test drive no carro que você tá procurando. Agora, se você tá querendo um carro barato, olha, dá uma olhada nesse uninho aqui, que ele vai facilitar o pagamento também. Como é que você vai fazer? Este Uno é um Uno Mille, duas portas, modelo 2000. A 10.490 reais, com uma entrada de 999 reais no ato e uma pra dezembro de 999 reais. Mais 36 prestações fixas de 399 reais. A prestação é muito baixa. É uma prestação, é uma prestação de consórcio. Só que dá uma diferença, leva o carro na hora. Na hora, já pode sair com ele daqui usando. Aí, olha, também eles têm muito carro usado de todas as marcas, garante procedência também? Gente, eu tenho mais de mil modelos de carros usados em estado de zero, todos eles com garantia de motor e câmbio. E todos eles saem revisados, mas revisado mesmo. Você compra um carro excelente. A gente vai te dar uma ideia de preço, tá lá no canto é o Corsa, que a gente vai falar? Vamos falar exatamente do Corsa. Peraí que tá chegando nele, hein? Você que tá curioso, tá querendo comprar um carro semi-novo? Aproveita. Tem um Corsinha aqui que tá num preço especial que a gente vai passar agora. É esse aí. Vamos lá, Corsa Wind 97 Preto. Gente, a 8 mil reais, uma entrada de 800 reais para 22 de dezembro. Só para 22 de dezembro, mais 36 vezes de 399, 339 reais. 339, mais 36 de 339, sabe o que você vai fazer? Vem até aqui, eles também aceitam o seu carro como paro de pagamento, fica aqui. É, troca com troco. Você traz o seu carro usado, usamos dele, parte dele, a diferença te devolve em dinheiro. Abre todos os dias de domingo, é domingo, na Rua dos Pinheiros, o número? 1021. Telefone. 30615888. Tá falado, é Projeto 4.